Olá pessoal, estou aqui para agradecer pelos mil inscritos, quero agradecer a todos, agradecer aos amigos, às amigas, pela sua contribuição, pela sua credibilidade, tanto os amigos nacionais, como os amigos internacionais, muito obrigado a todos, thank you my friends, good brass, my people, quero agradecer enfim a todos, muito obrigado pelo primeiro K, no dia 19 de setembro o Youtube me parabenizou pelo primeiro K, pelos primeiros mil inscritos, muito obrigado meu povo, que Deus abençoe a todos, good brass, my people.